Também em outubro, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma lei de Belo Horizonte, Minas Gerais, que tratava da instalação e funcionamento de infraestruturas de telecomunicações. A decisão foi em julgamento no plenário virtual. Acompanhe mais detalhes com Carolina Chaves. Os ministros julgaram uma ação apresentada pela Associação Nacional das Operadoras Celulares, a CEL, que questionou a lei do município mineiro, sancionada em agosto do ano passado. A norma fixou regras e exigia licenciamento para a instalação e funcionamento de infraestruturas de telecomunicações na capital mineira. Ao atender o pedido da associação, o relator, ministro Nunes Marques, destacou que a Constituição Federal prevê expressamente a exclusividade da União, tanto para explorar quanto para legislar sobre serviços de telecomunicações. Além disso, a atividade do setor está regulada pela Lei Geral de Telecomunicações e pela Lei 13.116 de 2015, que trata da implantação dos serviços, ambas federais. O relator ainda lembrou que a lei municipal interfere nos contratos entre poder público e empresas de telecomunicações.